Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Na manhã desta quarta-feira, uma carreta tombou na Avenida Efigênio Salles, próximo ao Motel Lebaron. De acordo com informações, a avenida já sofre com falhas no asfalto e por isso ocorrem esses acidentes. Hoje foi esse acidente da carreta, mas o motorista sofreu só um leve golpe na cabeça e já foi socorrido pelo SAMU. Se você quiser assistir o vídeo e ler a matéria na íntegra, basta clicar no link aqui abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.